É melhor deixar os cavalos aí. Harry, Fred, venham uma olhada para a cidade. Qualquer coisa que acontecer, venham me contar. Ora, ora. Não é um troço lindo, hein Fred? Estou satisfeito agora, Sally. Oi, senhor Baxter. Andei procurando o senhor. Ah, a petição? É. Tem poucos nomes. Vou conseguir mais. Tenho que conseguir. Espere, senhor. Pra quê? O mais velho pesa uns 80 quilos. Pega. Ah, acho que soltando um pouquinho vai dar. O rapaz é mais leve e magro. Ele vai precisar de um metro e meio. É exatamente o que temos. Não gosto desses enforcamentos à noite. Não é a mesma coisa que de manhã. De manhã é mais alegre. É. Eu acho que pra Adam e Ben Cartwright dá no mesmo. E aí? E aí? E aí? E aí? O Vingador Faltam duas horas 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 Faltam duas horas